Muito bom dia traders, muito bom dia investidores, bem-vindos a mais um review semanal Hoje dia 27 de fevereiro, tá terminando o mês de fevereiro praticamente, segunda-feira Vamos dar uma olhada no que esperar para essa semana, semana de fim de mês Semana início de um novo mês, mês de março Então vamos ver o que está acontecendo lá fora, vamos tentar ver quais dias terão mais ou menos volatilidade Assim preparar você investidor, você trader para mais uma semana que se inicia Futuros Nova York começam aí na segunda-feira se recuperando, subindo Aqui no Brasil a gente tem Lula, Radar e Prats debatendo sobre a reoneração dos combustíveis Agenda semanal também traz o PIB do Brasil, taxa de desemprego, resultados da Petrobras e também da Ambev Mas hoje a semana começa com bolsas internacionais subindo Bolsas registraram na última semana perdas enormes Na medida que a gente de mercado aumentaram as apostas da elevação dos juros do Federal Reserve O Fed, após o dado de inflação, foram divulgados acima do esperado nos Estados Unidos Na última sexta-feira os mercados fecharam em baixa Com aumento maior também do que o esperado dos gastos de consumo pessoal, o PCE Que é o indicador de inflação preferido do Fed Também pesou sobre os mercados a ata da última reunião do Fed Que reiterou a postura dura do Banco Central norte-americano sobre a inflação Há também como comentário de dirigentes do Fed alertando que as taxas de juros podem subir ainda mais do que o previsto por mais tempo Aqui os investidores recebem hoje dados de inflação, o GPM de fevereiro Itaú projeta uma queda mensal de 003, levando essa taxa analisada para 1.9 antes 3.8 em janeiro Na esfera política, tem três temas importantes que devem ser monitorados durante essa semana Primeiro, o reestabelecimento dos impostos federais sobre gasolina e do NOL Que foram isentos até dia 28 de fevereiro E também, essa reunião que vai ocorrer entre Lula, Fernando Haddad e o ministro da Fazenda E também o presidente da Petrobras, o General Paul Prades Para discutir essa tributação agora sobre combustíveis Vamos falar um pouco de calendário econômico Quero ver o que está acontecendo O que vai acontecer, quer dizer, essa semana Vamos dar uma olhada aqui em conjunto, tá pessoal? Vamos lá, essa semana Hoje, a gente tem o Boletim Fox Divulgado agora, às 8h25, já vai sair Núcleo de pedidos de bens duráveis Divulgação às 10h30 nos Estados Unidos Vendas pendentes de moradia Além também da de pronunciamento de Lênin, do Banco Central Europeu Que vai ocorrer às 14h Amanhã, terça-feira Temos confiança do consumidor de fevereiro Divulgação ao meio-dia Indicador nos Estados Unidos Deve trazer volatilidade Durante a noite de amanhã O PMI industrial na China Quarta-feira PMI industrial nos Estados Unidos ao meio-dia Estoque de petróleo bruto às 12h30 Fora isso, nada que chame muita atenção Quinta-feira, IPC, inflação anual na Europa Às 7h da manhã Divulgação do PIB brasileiro Aí sim, a gente vai ver O bicho vai pegar Inclusive, a expectativa aí De queda no PIB Isso não vai ser bom para os mercados E também temos os pedidos iniciais Por seguro-desemprego Que serão divulgados às 10h30 Na sexta-feira A gente começa aí A madrugada Com o discurso de membro Do Banco Central Europeu O Luiz Guindos Temos também o PMI Composto na Europa O PMI ISM não manufatura Nos Estados Unidos Divulgação ao meio-dia E mais algumas informações Que não chamam tanta atenção Então, uma semana Com volatilidade praticamente diária Nada que chegue muita atenção A não ser quinta-feira É a previsão aqui do PIB brasileiro Mas, fora isso Todo dia tem alguma coisinha Que pode gerar alguma movimentação Hoje é dia de rolagem O dólar vai terminar Seu código anterior Está indo para o código novo Então, grandes posições Deve ser desmontadas e montadas E, nesse exato momento A gente vê o dólar Perdendo um pouco o valor lá fora Com o bote também operando hoje em queda Taxa de juros estáveis Mercados americanos futuros Operando no positivo A Europa também positiva A Ásia estava até mais positiva Mas, agora virou já para o negativo E, aqui no Brasil A expectativa é que o mercado Deu uma recuperada Afinal, a gente tem que pregar E sangrentos nos últimos dias E vamos ver o que vai acontecer hoje Só não pode essa reunião aí Da política, né Dar uma zedada ainda maior no mercado Com essa questão da tributação Sobre combustíveis Hoje eu sou comprador para índice Eu sou vendedor para dólar O dólar está em uma consolidação muito grande Não está na melhor faixa de compra Também não está na melhor faixa de venda Então é o legal é ter cautela Dólar para mim Vendedor só forte, né Acima dos 5,300 O comprador ali Abaixo dos 5,600 Ele está na zona intermediária Mas, mesmo assim Eu estou apostando mais para a venda Do que para a compra no dólar Já o índice caiu demais Está querendo armar um pivô de alta Talvez hoje se ele abrir Rompendo 107,500 O índice pode dar uma corrigida maior E de volta para 109 Eu desejo a todos Boas operações Bom pregão Lembrando Essa vai ser uma semana boa Para quem é trader Para quem é especulador Devemos ter volatilidade Praticamente todos os dias Mas, obviamente Volatilidade está atrelada A cautela Afinal, movimentos inesperados Podem acontecer na divulgação das notícias E você tem que estar preparado para tudo Valeu Boas operações Fique com Deus E até breve